Opa! conversa depois daativa lhe was known E aí, ó Uhul Uhul Agora E aí, ó Bote o Zinho da moto, né? Uhul Estou filmando, fez 3 horas, né? Uhul Uhul Estou filmando, fez 3 horas, né? Estou filmando, fez 3 horas, né? Estou filmando, fez 3 horas Estou filmando, fez 3 horas Eu não sabia que a final do tempo, né? Não, até aí É mais ou menos? Será que eu vou lá? É, eu não vou falar, né? Ok, tá bom Ah, eu não escuta aqui, ó Ó, vem lá, ó Ah, eu não escuta Ó, vem lá, que ele mostrou Ah Ó, vem Deixa eu andar aqui, ó Uhul Vem lá, estamos trabalhando Uhul Uhul Estamos olhando Estamos olhando Olha o cara da moto aqui Uhul 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 Olha Uhul Vamos ver se aqui na nossa mão Não vai passar nada Tem que ser bom Vamos reagir Esse bom Tem que ser o mar É melhor